Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês e hoje vamos aprender a cantar a Thousand Years e técnicas que podem te ajudar a aprender inglês com essa música. O primeiro passo para você aprender inglês com qualquer música é o que eu considero mais importante, é você compreender o que a música quer dizer. Se seu objetivo não for só cantar e curtir a vibe da música, mas for aprender inglês com a música, existem várias técnicas a serem utilizadas. Inclusive, eu recomendo o vídeo que eu gravei sobre seis passos para você estudar inglês com música. Então, o primeiro passo é você compreender a música. Como estamos falando da música Thousand Years, a gente vai primeiro compreender a tradução. E mesmo ao traduzir, você vai perceber que existem várias particularidades da música. Então, veja só. Primeiro nós vamos compreender a música, depois nós vamos trabalhar a pronúncia da música, depois eu vou dar algumas dicas de particularidades do vocabulário e gramaticais nessa música e orientar você para você continuar os estudos com essa música ou qualquer outra que você goste. Então, vamos lá. Nesse momento, o mais importante não é repetir a pronúncia, mas compreender o que quer dizer. Veja só, gente. Eu consultei vários sites que propõem a tradução e várias pessoas traduziram de várias formas. Em um site estava assim, batimentos cardíacos rápidos, cores e promessas. Eu traduziria, como nesse outro site que está aqui de azul, coração bate forte, cores e promessas. Como se trata de uma música romântica, eu acho que tem tradução que não é nada romântica. Mas perceba que essas duas traduções querem dizer a mesma coisa. Heart é coração, beats fast, que ele bate acelerado. Se o coração bate acelerado, é porque os batimentos cardíacos são acelerados, são rápidos. Então, necessariamente, quando você lê uma tradução, não quer dizer que aquelas palavras vão estar lá do jeitinho que foi traduzida. O que importa é você trazer a mensagem que a música quer dizer. How to be brave? Como ser corajoso? How can I love? Como eu posso amar? When I'm afraid to fall. Quando eu tenho medo de cair. But watching you stand alone. Mas vendo você ficar sozinho, all of my doubt, todas as minhas dúvidas, suddenly, de repente, goes away somehow, vai embora somehow, de alguma forma, de alguma maneira. One step closer. Um passo mais perto. Eu quero abrir aqui um parêntese para falar o seguinte, quando essa música for tema de alguma cena, de alguma série, de algum vídeo, novela, que seja, de algum filme, se você conhecer a história do casal, ou da situação em que trouxe essa música, talvez fique melhor ainda você compreender. E que nesse caso, é de um vampiro que ama uma humana. E ele fala que amou ela por mil anos e vai amá-la por mais mil anos. Ou seja, não é que vai ser só mil anos. Depois de dois mil anos, vai morrer, não vai ter mais amor, não. É uma maneira de falar que eu vou te amar sempre. A cada mil anos, eu vou falar, eu vou te amar daqui a mais mil anos. Então, quando você conhece o romance da história, você compreende melhor a música e sente a emoção do momento. I have died every day waiting for you. Tem várias traduções para I have died. Pode ser. Eu morro todos os dias. Eu tenho morrido todos os dias. Eu morri todos os dias. Eu vou ficar com essa tradução aqui. Eu morri todos os dias waiting for you, esperando por você. Darling, querida, don't be afraid. Não tenha medo. I have loved you. Eu te amei. Ou eu tenho te amado. For a thousand years. Por mil anos. And I'll love you. E eu vou te amar. Por a thousand more. Por mais mil anos. Que romântico. Eu percebi que aqui eu não coloquei a tradução de Darling, don't be afraid. Querida, não tenha medo. I have loved you. Eu esqueci de escrever a tradução. Mas é isso. Eu te amo. Eu te amei. Eu tenho te amado. Se aqui em cima, para I have died, eu traduzir eu morri, I have loved, eu te amei. Eu traduziria assim. Mas perceba, isso não muda o sentido. Presta bem atenção nessa parte, porque eu tive que fazer uma pesquisa intensa, tanto em inglês, quanto em português. Porque se você for traduzir ao pé da letra aqui, fica meio que estranho. Então, por exemplo, Time stands still quer dizer que o tempo está parado, o tempo fica parado, o tempo permanece o mesmo. Beauty in all she is. Ao pé da letra é beleza em tudo o que há. Mas se eu for traduzir assim, o tempo está parado, beleza em tudo o que há, fica meio que estranho. Essa beleza se refere ao tempo? Se refere a ela? Então, eu fiz uma pesquisa densa para saber o significado da música. Então, eu fui para sites em português e sites em inglês. Tem vários sites em inglês que explicam para você o sentido das músicas, a história da música que é bem bacana, porque nem sempre o que você acha que é, é. Então, em uma das pesquisas que eu fiz, tem aqui, Beauty in all she is. Tradução, beleza em tudo o que há. Nessa frase, a cantora quis dizer que há beleza em todos os momentos que ela está com o amor dela. É uma expressão também, pois não há o verbo haver em inglês. É uma expressão, ou seja, expressões idiomáticas a gente não traduz ao pé da letra. A gente fala o sentido. Pois a palavra Beauty significa beleza. Então, o tempo está parado, beleza em tudo o que há. Você poderia, nesse sentido, compreender a essência do momento. Aqui, por exemplo, fala assim, Time stands still for a moment. A beautiful moment as she reaches in. Ou seja, no momento que os dois se encontram, o tempo para para receber a beleza em tudo o que há nesse momento. Pode significar isso. Aqui embaixo, Beauty in all she is. Edward multiplied times has stated, hinted, the bella is most beautiful of all. Segundo, essa pessoa diz que Edward, que é o vampiro, ele faz com que o tempo pare, que se multiplique, para mostrar o quão linda a bella é. Bela é o nome da menina que ele ama. Na verdade, eu gostei muito dessa explicação aqui, essa segunda. Que o tempo para para que esse momento mostre toda a beleza que há naquele amor. Então, perceba, a gente traduz, não tem outra tradução e às vezes não tem como traduzir todo um conceito. Imagina, se eu for parar aqui e falar assim, o tempo para e pegar um parágrafo para explicar. Não é o que a gente está querendo aqui, a gente quer traduzir a música. Por isso que às vezes traduções que você pega, você não entende o que esse cara quer dizer como o tempo para, beleza em tudo o que há e cada um faz a sua interpretação. Na verdade, a melhor pessoa para explicar essa música seria a própria autora da canção, que com certeza fez especificamente para essa situação do filme. I will be brave. Eu vou ser corajoso, eu serei corajoso, eu serei valente. I will not let anything take away. Não deixarei nada levar embora. What's standing in front of me? O que está à minha frente? Every breath. Cada suspiro. Every hour. Cada hora has come to this. Nos trouxe aqui. One step closer. Aí ela vai e repete o refrão. I have died every day waiting for you. Eu morri todos os dias esperando por você. Querida, não tenha medo. I have loved you. Eu te amei for a thousand years, por mil anos. I love you for a thousand more. E eu vou te amar por mais mil anos. And all along I believed I would find you. E o tempo todo eu acreditei que eu encontraria você. O tempo trouxe o seu coração para mim. Time has brought a heart to me. I have loved eu te amei for a thousand years por mil anos. E eu vou te amar por mais mil anos. One step closer. Um pouco mais perto. Eu vi que teve uma pessoa que fez uma versão em português. Eu não ouvi a canção toda. Depois eu vou ouvir. Mas eu vou colocar depois para vocês aqui abaixo o link de descrição dessa música versada em português. E vocês podem comparar depois para julgar dentro daquilo que vocês gostam ou não. Se a pessoa conseguiu passar a mesma mensagem. se foi uma tradução literal ou se não foi. E vocês podem julgar e ter esse conhecimento extra de que nem sempre a gente consegue traduzir uma música para cantar. Às vezes na versão perde-se algumas palavras. Nem sempre perde-se a mensagem. Às vezes sim. Eu não ouvi para saber. Então a gente pode ir lá depois. Você pode ir lá e ver se você gostou da versão que fizeram em português. Então é o seguinte. Se você quer só a tradução vá para a tradução. Você pode só pegar a tradução já pronta. Ah, isso que a canção quer dizer. Beleza, já sei o que quer dizer. Mas cuidado porque pode ter tradução errada. Você pode comparar várias traduções. Você pode traduzir com suas palavras e comparar com sua tradução. É uma das formas de estudar. Depois disso a gente pode aprender se você quiser aprender a cantar ou a ler a canção a pronunciar. Então nesse momento eu vou aqui não com muitos detalhes mas ler a canção para você e preste bem atenção em cada palavra. Heart beats fast colors and promises how to be brave how can I love when I'm afraid to fall but watching you stand alone all of my doubt suddenly goes away somehow one step closer e depois vem o chorus que é o refrão I have died every day waiting for you darling don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more time stand still beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away what's standing in front of me every breath every hour has come to this one step closer I have died every day waiting for you darling don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more and all along I believed I would find you time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more one step closer e depois repete de novo o refrão as vezes eu tenho comentários aqui embaixo você falou rápido demais ou então você cantou rápido demais gente isso aqui é só informativo tá as vezes eu dou aulas da mesma música para pessoas que estão iniciando para pessoas mais avançadas depende como é que eu digo o objetivo da pessoa se você quiser uma aula com essa música você pode contratar uma mentoria particular eu vou te ensinar cantar música vou estudar música com você vou te orientar melhor vou passar todo esse material para você em pdf no slide tudo o que você precisar minha voz gravada para você ficar ouvindo então você pode contratar essa aula específica é só mandar um e-mail para mim o e-mail vai estar aqui abaixo e você depois que você depositar o valor da aula eu libero para você no seu e-mail fica super bacana